E galera, antes de começar esse novo minigame que a gente criou aqui, peço a vocês pra se inscreverem no canal que esse vídeo ficou muito, muito louco. Eu vou deixar até o Jess falar. Jess, fala aqui, olha aqui. Esse vídeo ficou legal? Oi. Pode falar, né? Ficou muito louco, meu. E o autêntico é um larápio. É isso, galera. Vocês vão ter que descobrir porque o TT é um larápio. Ele rouba até aqui, véi. Até aqui ele rouba. E galera, lembrando também... Mano, a galera, a galera, mano, não acredita no meu potencial e fala que é larápio. O TT rouba pra caramba. Vocês vão ver no vídeo, galera. Vocês vão ver que o TT rouba. Mas é isso. Lembrando também que vai acontecer dia 8 e dia 9 em Vitória. Na verdade, ó, dia 8 em Vitória e dia 9 em Campinas. Vai acontecer um show que eu não gosto muito. Esse show é muito bom. Sabe por que eu não gosto? Porque ele tá aqui, a pessoa que faz esse show que é o TT. É o show do TT, Authentic Games ou Shows. Cadê o TT? Morreu? Nossa, eu apertei F6, crashou pro jogo, velho. Mas galera, vai lá. Link na descrição pra vocês poderem comprar o ingresso. Cara, vocês não vão se arrepender. É um show muito, muito legal. Então, Vitória e Campinas. Vai lá, meus maninhos. Dia 8 e 9. Espero vocês. Bom, galera, vamos começar a nossa brincadeira de cobra-cega. Eu hoje vou ser a cobra-cega por causa que eu tenho que mostrar pra vocês no vídeo. Então, vamos lá. Vocês aí, vai estar em outra cápsula. Deixa eu mostrar pra eles, ó. O TT tá ali. O Jesse, não me engano, tá ali. E o Junior tá pra lá, ali, ó. Eles já tão lá. E eles tão, cada um com um peitoral. E, é... Cada um tá com um graveto de repulsão, né? Pra atrapalhar a cobra-cega. Então, eu tenho dois minutos. Vai tá, né? O tempo do efeito ficar no meu corpo. Eu tenho dois minutos pra tentar pegar alguém pra ser a próxima cobra-cega. Beleza? Então, eu vou pegar aqui meu item. Eu vou pegar um peitoral, um graveto, que é com infinidade. E, vou pegar o nosso arco com uma flecha. Beleza? Vou botar aqui. E, quando eu apertar o efeito, já vou abrir aqui, ó. Quando eu apertar o efeito... TT. Ó o TT ali, ó. Pode abrir, mano. Pode abrir se quiser, mano. Ah! Tô esperando. Beleza, vai. Então, 3, 2, 1, valendo! Pera aí. Opa, não foi feito. Valendo! Começou. Dois minutos na tela. Agora, quem eu matar... Eu vou começar assim, ó. Eu não sei, mano. O que você vai quiser sair? Eu já vou começar a acertar, velho. Mano, aí, ó o Jess, filha da mãe. Ai! Vem, Jess. Velho. Oi? Ai. Nossa! Opa, eu acertei alguém, mas não matou. Não, vem pra cima de mim, não, doido. Mano, eu acertei alguém, mas não matou. Mano, o barulho que faz quando você dá uma paulada em alguém é muito engraçado, velho. Ai, eu vou matar o TT aqui. Sai! Aqui, ó. Vou pegar um. Vou pegar um. Vai cair. Ai, meu Deus! Vai cair. Vem. Ai, eu vou matar o Jess. Vai cair, vai. Ah, joga, então eu tenho espinado. Aê, matei o Jess, matei o Jess. Matei o Jess, então, aí. Vem, vem, vem. Vem, vem. Eu vou tentar só matar o resto, só pra... Mas o Jess já é o próximo pegador. Só pra provar que eu sou bom. Vem cá, TT. Matei o TT. Nossa, é o One Jess. É lógico, pra você não ficar moscando, né? Opa! Acertei alguém. Vem, Jiro. Matei. Pronto, galera. Pronto. Em dois minutos faltou ainda um minuto. Consegui matar. O próximo é o Jessão. Então, Jessão, vai lá, hein? Confio em você. Bom, galera. Vamos para a segunda rodada. A primeira, o Jess perdeu. Então, Jess. A gente pode fazer uma contagem. Você já perdeu um ponto, vai. Você morreu já. Já, já. Então, vamos lá. Deixa eu pegar os itens aqui do, né? Do pegador, na verdade, né? Do, do... Não sei. Qual que é? Um é a cobra-cega e o outro é o... Sei lá. Não tem nome pra galera que corre só e atrapalha. Beleza. Bora lá. É a cobra com o olho. Serão vítimas. É a cobra com o olho e a cobra-cega. Beleza, pessoal. Eu tô de cobra com o olho. E eu vou abrir aqui. Jessão, quando é só contagem. Quando você falar já, eu já começo a correr aqui. Tá. 3, 2, 1. Clica aí no efeito, vai. Pronto. Foi. Aí, galera. Pronto. Vem, TT. Nossa, o TT nem abriu ainda. Tá valendo. Já abriu a foto aqui. Olha, olha o Jessão. Lembrando que se a gente cair nesses negócios aqui, a gente leva dano. Então, isso daí é pra o Jess ouvir. Olha o TT. Eu vou... Eu vou... Mano, eu vou jogar. Eu vou jogar os outros. Vem, TT. Que filha da mãe. Ele tá com duas. Vem. Vem, vem. Eu vou jogar os caras pro Jess, mano. Vem, TT. Sai. Eu vou jogar pro Jess. O cara é imediatamente no Jess. O cara é central, velho. Os caras tão correndo. Tão fugindo. Mano, eu tô com medo, velho. Dá mó medo de bater no Jess. Aí, foi. Vem, Jess. Vem, Jess. Ó, o Jess tá loucão. Nossa, olha. Que isso. Sai, TT. Mano, calma. É lá o Jess tem que ir não em mim, velho. O cara tá com um mico, velho. Ó, os caras tão brigando entre eles, galera. Ai. Nossa. Meu Deus. Quase que o Jess me pegou. Nossa. Ô, caraca. Eu matei alguém? Não. Ai. Galera, o Jess tem pouco... Pera, eu matei alguém ou não? Quase. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Vai, Jess. Eu joguei o Jess. Nossa, essa faceta do lado. Vem, Jess. Vem, Jess. Vai, Jess. Só que eu tô vendo. Eu vi o cara, mas eu não consegui jogar perto. Ah, júnior, júnior. Júnior é o próximo. Pera, pera. Deixa eu continuar. Nossa, morrer. Puta, só autêntica. Nossa, sai por fora. Ô, meu Deus. Sai por fora. Tudo bom, Jess, Goose? Cadê você, meu amigo? Deixa eu entrar no game mod aqui. Pera aí, Jess. Vai, pode ir. Ó, galera. Agora falta só o TT. Mano, eu quero que o TT morre. Mó safado. Ficou me traindo. Olha. Morre, TT. Morre. Vai, Jess. Jess, ele tá na tua frente. Vou te ajudar. Eu tô vendo ele, velho. Vai acabar. Tá 15 segundos. Vai, Jess. Eu acho que alguém vai ganhar, né, gente? Não, não, não. Você não vai ganhar, não. Será que o Jess vai ganhar? Não, não, não. Perdi já a velocidade. Perdeu já? Vamos lá. Então o TT, mano. O TT conseguiu ficar vivo. E o próximo será o Júnior. Júnior, olha aqui. Olha na câmera. Olha aqui. Socorro. Agora é comigo. Agora é com você, hein, maninho. Vai lá. Bom, galera. Vamos lá. Terceira rodada. Agora é o Júnior. Agora é minha vez, hein. Não posso fazer feio. Socorro. Não pode ficar feio, hein. Ó, vamos lá, tá? O Júnior já perdeu um ponto. O Júnior perdeu outro ainda. Eu, o TT, estamos aqui no nosso pod, hein, TT. Beleza? Relaxa, cara. Eu sou invencível, mano. Ah, vamos ver. Vai, então. Deixa eu guardar isso aqui, aqui. Beleza. Quando você quiser, Júnior. Eu já abri aqui a minha porta. Vou abrir a porta e vou dar aqui a... Ih, é tudo escuro. Eu sabia que o Autente queria fazer isso. Nossa. O Júnior... Caga. Autente, vamos parar com isso, Autente. Sabe o que a gente tem que fazer? Cê sabe. Nossa. Aqui, 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 aqui. Já matou. Aconteceu naturalmente. Mano, véi. Olha esses caras, véi. Eu não acredito. Vai, vai. Já sou o pegador, mas vence. O Júnior. Não, não. Já era. Ó, acertei alguém aqui. Não, não. Sou eu, sou eu aqui. Vai, vai. Pode cuidar. Esse Autente que é muito Larapio, véi. Tenta pegar o... Larapio, nossa. O Júnior inventou palavra nova agora. Ali, ó. Nossa, nossa. Larapio. Você. Vai, Autente. Enfrenta ele. Nossa. Mano, é legal que o Júnior tá de um lado de um mapa, a galera tá do outro, né? Vai, Júnior. Vai. O Júnior tá batendo com o arco, véi. Vai, Júnior. Ô, véi. Ô, véi. Para, Júnior. O cara tá... Não, véi. O Autente tá... Vai, Júnior. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, galera. Meu Deus do céu, véi. Nossa, pô. Mano. Tá, hit kill. Tá, hit kill. Não acredito, mano. O Autente ganhou de novo, cara. Mas não dá, não. Não, não. Véi, não dá, não, véi. Ó, não. Na verdade, ainda não acabou o tempo, né? Hoje é muito larapio, né, velho? Ó. Aqui. Ó. Ah. Eu já morri. O Juss. O Juss, você tá pulando aí, mano. Ainda... Quantos minutos ainda falta? O TT ainda tá vivo. O TT tá ainda vivo, hein? É larapio demais, mano. Olha, olha. Oi, Júnior. Nossa, o Júnior... Ô, o Júnior... Nossa. Os três. O Júnior ganhou, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui, ó. Falta ainda 20 segundos. Não, não. Mas já ganhou. Já matou todo mundo. Já matou eu, o Spock. Eu, o Jazz e o TT. Tá. Ô, o KB, agora tem que focar na Authentic, cara. Ah, não, véi. Mano, agora eu vou falar um negócio, galera. É o Authentic Games. Eu não vou matar mais ninguém. Só ele. Bom, galera. Vamos para a última partida, né? E agora vai mudar um pouco as regras, né? Como o TT, ele sobreviveu todas as rodadas por último, ele vai ser a única cobra com olho. Vai ser agora tudo cobra cega, eu, o Jazz e o Júnior, beleza? Agora é o tudo ou nada. Agora é o tudo ou nada. Agora a cobra vai fumar, bicho. Galera, vamos fazer o seguinte. Nossa, a galera gosta de me focar porque eu sou bom, né? Ah, olha, galera... Vamos fazer o seguinte. O TT, para não ficar injusto, ele vai ter duas vidas. Vai, TT. Eu vou te dar esse boi, tá? Duas vidas. No tempo que vocês tiverem aí, né? É, o tempo de dois minutos. Você tem dois minutos, ó. Porque, lembrando, galera, quando eu boto o efeito, eu tenho dois minutos com o efeito. Então, se eu não pegar ninguém nesses dois minutos, o efeito acaba e acaba o jogo, né? Então, bora lá. Vou abrir aqui. Três. Galera, vou tentar não se matar. Ah, na verdade, peraí. Vou fazer o seguinte. Primeiro vai vocês. Tem que ligar e desligar a alavanca cada um. É, então vai primeiro o Jazz. Vai, vai, vai. Beleza, vai, vai. Pronto. Foi eu. Você foi também? Fui. Pronto, galera. Começou. Vamos tentar achar o Autentic Games. Vamos lá. Vai atacando aí, flecha. Eu tô vendo ele aqui, véi. Aqui é o Jazz. Ó, o TT não tá fazendo barulho. Cuidado. Ó, ele tá fazendo barulho. Aqui, ó. Ó. Filha da mãe. Larápio. Vem, TT. Pera. Ai, eu levei outro dano. Tô vendo o Junior. Tô seguindo o C, Junior. Aqui, o Jazz. Nossa, o Jazz. Beleza, boa, né, mano? Caramba. Ai, vai, eu vou. Peraí que eu vou botar o visor de novo. Ah, mas eu vou. Eu vou ficar de acordo com... Eu matei o Junior. Você mateu o Junior? O cara passou na minha frente e eu vou acertar. Ó, matei. Ah, ó. Nossa, o Jazz. Tenta, ponto. Foi uma vida do TT. Ele tem mais uma. Vai, TT. Você tem mais uma. Quem que tá vivo desde o começo? Eu preciso só de mais uma vida, mano. Pra mostrar como, mano, como eu sou bom. Pra ser justo, a hora que acabou o tempo do Junior, acabou. Nossa, me mataram de novo. Ô, Jazz, você morreu? Ah, filho, meu. Oi? Como eu morri, não aparece mais meu tempo. Tá, mas quem que tá vivo ainda e não morreu ainda? O Jazz. Não. Então, ô, Jazz. Então o seu tempo é o que vale. Então a hora que acabar o... Tá, então vai. Falta 40 segundos. Vamos embora, galera. Vai, 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 galera. Temos que matar... Opa. Ai, ó. O Authentic é safado, né, mano? Cadê? Levanta com a flecha. Mano. Aqui, ó. Não me bate essa. Nossa. Ah, Cauê. Sou eu. Desculpa. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aonde? Aonde? Já tá madernado. Volta, Authentic. Cadê o Authentic? Ai, meu Deus. Aqui, aqui. Achei, achei. Achei. Ah, vai. Perdi. Perdi. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, eu juro. Eu juro. Aqui, ó. Achei, achei. Nossa. Calma, calma, que eu passei você. Cuidado, cuidado. Juro, quantos segundos a gente tem? Quantos segundos a gente tem? A gente tem 10 segundos. Aqui, matei. 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 Boa, time. Caraca, mano. Acabou de acabar. Teus larabios. Nossa, galera. Eu tenho uma flechada, tu finalizou. Não, não. Essa valeu muito. Deixa eu achar até o lugar aqui que eu não tô achando. Deixa eu tomar o meu leitinho pra acabar a poção. Bom, galera. Foi isso. O replay na tela. O replay na tela aí, né? A galera pode ver aí como a gente matou. Foi assim. Um empurrando o TT e aí o outro só chegou por trás e matou. Pessoal, bom. Se vocês gostaram... O TT é o larapio. O TT é o larapio, né, mano? Mas ele tava bom, né? O TT tava cagado. Ai, saúde, mano. Até... Isso foi o espirro das recalcadas, mano. Ah, olha. Meu Deus. Então foi isso, galera. Se você curtiu e quer que continue essa série, não se esqueça do gostei. A gente pode mudar os mapas, a gente pode fazer tepacur, pode ter um monte de coisa. Então, só deixa o gostei pra provar que você quer. Vou deixar aqui o canal de geral na descrição. Então vocês podem se inscrever. E é isso. Até amanhã. E... Falou! Falou!